Bom, rapaziada, acabaram os jogos, sobraram agora os finalistas, eu e o Danilinho Crespo, jogão contra o Mycola. Tá ligado, né, moleque? E eu, jogão contra o Aruan, né, foi o T-Bec pra nós, né, depois. T-Bec é nóis, né? Pra memorar depois disso aqui. Mas agora vamos ver quem vai ganhar os Milano. Agora, moleque? É um jogo amigável, tá ligado? E bem, eu sou o melhor, parça. Bom, agora vai ser Juventus contra o Real Madrid. Vamos ver quem foi o melhor, se foi Juventus ou foi o Real Madrid, né? Eu tô achando que foi o Real, moleque. Ó, aquele Real foi um monstro. Vai, Napa, vai. Nossa senhora. O Real foi na bola, né? Ó, se você tá vendo esse vídeo, mano, já comenta aí quem vai ganhar esse negócio. Vai ser eu ou o Danilinho? Eu quero ver, é uma torcida pra mim aí, ó. Comenta aí, portuguinha. Não, pra mim. Não, não tem esse negócio aqui. Ai, vai começar. Vou com calma aqui, né, mano? Não sei. Calminha, né, parça? Com calma. Ui, ui, ui. Opa, sobrou, sobrou. Uu, uu, uu. Ai, que droga. Vai lá, mulher. Defenda aí agora, moleque. Vão com calminha aqui, ó. Tocando a bola meio de campo, trabalhando, sei lá. O time é assim. Ó, ninguém tá conseguindo tocar essa bola aqui? Tá embaçado, hein? Você configurou o jogo, né? Configurei. É melhor do que ele, em casa, telepatia, eu que configurei o jogo. Ah, não era pra fazer isso, não, mano. O que que ele fez aí, Danilo? Ah, danado. Goleiro, largo. Quem não faz, toma, hein, parça. Eu conheço ditado aí. Ah, que mentira. Ah, não, foi verdade. Tá com medo? Bota pra tocar, pra mim. Não, vou tocar. Ui, ui, ui. Ah, nossa, mano. Ah, é o primeiro. Que raiva, mano. Ah, que raiva, mano. Vou ter cuidado, né? Vou ter cuidado que você é o cara da virada. Vai, ô, hein. Você viu lá, né, moleque? Eu não fico cantando a vitória do tempo, não. Eu tô aqui, tô... Olha lá em cima passando, olha lá em cima, moleque. No meio de novo. Ó, 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 ó. Livre, livre, livre. Chutou pro gol. Uh, goleiro não. Esse goleiro é largo. O goleiro é monstro. Moleque, tem que acabar o primeiro tempo pra fazer mais um, pra daí ficar tranquilo. Opa, volta. Trabalha a bola, com calma. Olha a jogada ali no meio. É ali, bolão, bolão, bolão. Pugou, pugou. Nossa, chutar assim nem... Vou machucar o goleiro. Tá forte desse jeito, tadinho. Ô, louco! Ô, chuchu! Pugou, pugou, pugou. Nossa, chuchu. Ô, louco, mas falta ali, mano. Que falta? Falta de vergonha na cara. Deu ruim. Ah, ô, Brice. Porra, neguinho. Ah, o que você fez aí, Danilo? Entregou a bola. Tá entregando a paçoca. Ô, ué. Tá bruxo? Ué, tá louco, mano. Ninguém aparece nesse negócio ali no meio. Vai, moleque. É sua, é sua. Ah, mas aí ele tá chutando o bundo de vaca. Tô chutando mesmo. Jocou. No meio, ó, tá ali. Ó, passou bonito. Chutaço. Uá, goleiro nela, boneco. Goleiro largo. Nossa, não saiu. Cruzou, cruzou, cruzou. Cabelo. Ô, louco, assim só eu ataco. Tá brincadeira. Não tô te entendendo. Ô, 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 ô. O que eu fiz, Danilo? Eu quase fiz de letra. Ô. O jogador tá cansado. É a metafetamina que tá faltando. Tá correndo como uma batata. Hum, fui seca ali, hein. Ah, ô, Cris. Vamos tocar, mano. Ah, você tá achando que é assim, né? Ficar com a bola do negócio é tocar. Futebol é toque, é passe. Ali, ó. Passou de novo. Foi em cima. Ó, no meio. No meio da área. Hum, meu. Eu tô fazendo uns passes hoje. Nossa, parece cirurgião, filho. Milimétrico. Ué? Dá um intervalo. Oi, gente. Chegou essa área do zóio, mano. Você tá nervoso? Ah, tem que tá, né? Levando de uma misteca pra ficar como? Vamos lá, subindo o tempo aqui. Vamos que vamos, velho. Falta mais um tempinho. Encerca ele, encerca ele, deixa eu tocar, não. Não, não. Ai, mano. Não tinha que enunciar ali, mano. Jesus amado. Não faz isso no meu coração. Vou manter a calma, moleque. Emocionou, emocionou. Ó, lá em cima. Ó, lá. Ó, acostar na zaga. Foi. Vai pra dentro, molecote. Não tanto assim. Calma. Ô, louco. Só encosta. Pega a ligade, moleque, né não? Não, não. É falta. Foi pino disso aí, mano. Tá dentro da área. Onde foi isso aí? Ah, foi falta. Ó, ó, a barreirinha andando. Ó, a barreirinha andando. Ó, a gente não viu. Barreirinha andando. Barreirinha andando. Onde você... Ih. Vai machucar a bunda de vaca. Vai machucar o goleiro. Não, o que que eu fiz? Ah! Ó, lá, 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 lá. Mais um, mais um. Mais um. Ah, já tá impedido, mano. Não tá impedido, não? Não, ficou lá. Nossa, moleque. 2x0. Ai, mano, mano. Ah, mano. Não pode, velho. Pode sim, pode sim. 2x0, Edu, pra ele, mano. Pessoal, hein. Tem que buscar o jogo, hein. Desse jeito não vai dar, não. O jogador parece que tá um saco de cimento nas costas. No meio. Tocou, ó. O negócio é fazer a bola rolar. Não desse jeito, né, meu amigo? Ai, Daná. Hum. Já volto mais a suar. Bolão. Nossa, esse cara tá jogando muito, por favor. Não, esse cara tá jogando demais. Tá acabando com o jogo. Hum. Eu roubei a bola e entreguei pra você. Tô dando presente. Nossa. Ai, 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 ai. É agora. Sai daí, sai daí. 70. 70 do segundo tempo. Falta pouco, falta pouco. Só administrar aqui, ó. Toca a bola. Não, não assim, né. Não assim. Pô, tá jogando bem. Vai fazer uma cagada dessa. Ai, Jesus. Tem que ir pra frente. Tô dando chance demais. Meu time tá cansado, velho. Não tô conseguindo tocar a bola. Olha isso. Imagina se tivesse conseguindo, né. Ah, mano. Esse moleque tá jogando muito. O que você vai fazer, filhão? Sai, zica. Sai, zica. Sai, zica. Sai. Boa. Tira a zaga. Ah, mano. Meu de uma, velho. Acabar esse negócio aqui sem tomar gol. Invicto. Perfect. Perfect. Boa. Olha lá, molecão. Mais um. Opa. Mas já, filhão? Puxando assim. Ah, não. Tá merecendo o golaço. Olha lá. Gol. Ah, que jeito. Que jeito. Chutando assim até... Vai acabar, mano. Até minha avó pega no gol. Vai acabar. Acaba, juiz. Encerra. Já deu. Já deu por hoje, já. Pilantra. Mas foi um jogo certo. Foi um jogo certo, moleque. Foi um jogo certo. Eu reconheço. Campeão, moleque. Corte. Ninguém bugou nada, não. Já é uma honra eu estar aqui no final, moleque. Nunca tinha jogado isso aqui. Já jogou, né, cachorro? Uma honra, rapaz. Uma honra, moleque. Mas agora vamos comemorar, né? Campeão. Vice. Deu de prata, moleque. Agora não vai aonde pra comemorar? Vou de beck, né, pai? Vou de beck. Quem vai pagar? Vai pagar? Quem que é? Mas preparou, galera. Se você curtiu esse campeonato de FIFA e quer mais campeonato, velho, deixa o like e comenta aí, porque vocês querem mais. Fala o jogo. Flode aí, moleque. Flode o botão de like. Qual vai ser o recorde de like? 500 mil likes? Quero só ver, mano. Vamos fechar esses 500 mil likes aí, demorou? Vamos fechar esses 500 mil likes aí, demorou? Vamos fechar esses 500 mil likes aí, demorou? Vamos fechar esses 500 mil likes aí. 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 A CIDADE NO BRASIL